Olá, chegou o frio e a gente continua aqui com Coma Bem, com os nossos drops, programas mais curtos, feitos de casa, né? Eu sou o Bebeto Bardi, que é até o UFN TV, e a Tereza Blasi vai daqui a pouco da casa dela explicar um pouco desse programa também. Hoje nós temos uma convidada, a Sônia Rocine, que é acadêmica da nutrição e também é uma das voluntárias do programa Coma Bem. Hoje ela vai fazer alguma coisa com espinafre, mas antes a Tereza vai explicar aí por que que o papai gostava tanto de espinafre, né Tereza? A Tereza é a nossa... na verdade ela disse que eu levei palito, sou eu, porque eu sou magrinho, mas enfim, vamos lá Tereza, conta pra gente aí, pra que que serve o tal de espinafre? Vai lá, guria! Pois é, Bebeto, por que comer espinafre? Não é pelo papai, porque ele não tem toda aquela quantidade de ferro. Ele é rico em ácido fólico, que previne um tipo de anemia. E também ele é excelente pra nossa visão, porque ele tem zeaxantina, que é um tipo de beta-caroteno que previne vários problemas em relação à nossa saúde ocular. Além de ter fibra, além de ter uma grande quantidade de água e ter um sabor delicioso. É isso aí, Bebeto! Vamos comer espinafre! Então tá, né? Tereza explicou tudo que tem no espinafre, né? Então vamos ver agora o que que a Sônia Rossini tem pra fazer com espinafre, porque ela tem na horta da casa dela, né? A Sônia planta muita coisa em casa. Ela vai fazer então, eu acho que é uma fritada de espinafre. Esse é o programa Coma Bem, o FNTV, nós estamos também no Facebook, no YouTube, nos acompanhem. Esses são os Drops. Drops são programas curtos, cada um na sua casa. Tereza na casa dela, a Sônia na dela, eu na minha. Mas mesmo assim a gente mantém o programa mais curtinho, mas tem umas dicas bacanas pra vocês nesta pandemia. Não saia de casa, cozinhe bastante, porque faz bem. Um grande abraço. Ah, eu sou o Bebeto, tá? Feito! Hoje nós vamos fazer uma omelete de espinafre. Nós optamos por preparar essa receita com ingredientes que eu possuo aqui na horta. Então eu já fui ali, já colhi eles, já higienizei, estão prontos pra nós começar nossa receita. Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar espinafre, salsinha, cebolinha, alho poró, pimentões, ovos, pimenta do reino, sal, azeite de oliva. Então vamos dar início ao nosso preparo. Voltamos então com a nossa receita, onde estamos com todos os ingredientes já picados, ó. O espinafre com talos e folhas, pra nós termos o aproveitamento total, o alho poró, cebolinha, salsinha, pimentão, os ovos batidos e aqui então a panela com um fiozinho de óleo pra iniciarmos o refogado dos ingredientes. Tá? Vamos dar início. Veja então que eu vou colocar todos os ingredientes pra ser refogados todos de uma vez só na panela. Mais importante, gente, nessa receita é saber que todos os ingredientes que estão aqui são ingredientes da época, são ingredientes que a gente possui, né, na horta. Então eu acho que essa época de pandemia nos faça fazer uma reflexão, não é? Vamos aproveitar, vamos rever tudo que nós temos na dispensa, o que nós temos na horta, né? Vamos buscar da nossa essência aquelas receitas, inventar, porque isso aqui é uma receita inventada, né? Vamos inventar, então, receitas que tragam o carinho, que tragam o aconchego do nosso lar e que pra nossa família ficar bem alimentada, com uma alimentação saudável, né, feita por nós. Acho que a coisa mais gratificante é a gente servir, né, o almoço, servir o jantar, sabendo que aqui foi ali o serviço que foi criado, né, foi inventado pela família, né, foi cultivado, né, eu brinco sempre que quando eu vou servir a mesa, eu agradeço, né, por aquele alimento que eu estou servindo, né, que foi cultivado pelas nossas mãos, que tem o nosso carinho bem lá, ver crescer o alimento na horta, né, ver se desenvolver e poder colher e agora colocar na panela, né, isso é muito gratificante. E não precisamos hoje ter grandes extensões de terreno pra poder plantar, né, nos próprios apartamentos hoje o pessoal tem feito floreiras, tem feito canteirinhos, né, suspensos, né, Então, tudo é possível pra gente poder cultivar aquilo que a gente gosta e poder colocar na nossa alimentação, alimentos saudáveis. Então, vejam que aqui, ó, ele já tá refogando, né, ó, eu vou colocar então o sal, a pimentinha aqui, o sal, o sal, o sal nos ovos, ó, uma pimentinha do reino, que não pode faltar, muito bem, ó, ele já tá sendo refogadinho, não precisa esperar fritar, tá, gente? Apenas que ele solte o aroma e fique ali já um pouquinho macio, seus talinhos já tá, já tá em condições, que não esqueçam que a gente colocou aqui nessa receita, a gente fez o aproveitamento integral dos alimentos, né, nós colocamos o espinafre com talo, com as folhinhas, a cebolinha com seus talos, aloporó com os talos e as folhas, estamos colocando todos os ingredientes aqui na sua integridade. Vamos agora, então, colocar os ovos. E aí, ó, eu apenas vou largar os ovos por cima. Agora, eu costumo tampar para que os ovos dêem uma cozinhadinha para depois eu virar eles, tá? Ó, vamos aguardar. Vejam, então, que no momento que eu tampei, esses ovos rapidamente já estão sendo preparados, ó, e já tá cozinhando. E aí, ó, vamos virar para que ele dure puriteio. Vejam, então, aqui eu virei a nossa fritada de espinafre, né, e já está, então, pronto o nosso prato para que seja degustado, certo? Programa como a Bem em Casa, vamos cozinhar, vamos colocar a mão na massa, é tão gratificante, é tão bom a gente poder criar as coisas para a nossa família. Grande beijo a todos, se cuidem, vamos cuidar de quem a gente ama. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma